Loja de informática invadida e assaltada no centro de Campina Grande Foram quatro bandidos, né? Tinham três armados, um só estava dando o apoio Motorista de aplicativo é assaltado em plena luz do dia Deram revolver na minha cabeça, deram ou um murro ou uma coisa, aí disse, saia do carro Lucas Ribeiro, vice-governador eleito, fala sobre os projetos para o início do seu mandato em 2023 E mais, a escolha errada do calçado para atividade física pode acarretar em problemas de saúde Hoje é terça-feira, 27 de dezembro de 2022 e o Barborema Notícias começa agora Olá, boa noite A gente abre essa edição falando sobre a prisão de um homem acusado de matar a ex-namorada em 2012 Enéas Alves dos Santos tinha um mandado de prisão em aberto E foi preso após a polícia receber a denúncia de que ele estava no sítio da família para passar o Natal Vamos conferir Enéas Alves dos Santos, de 30 anos, foi preso na casa da família, no sítio Camará, zona rural de Matinhas Segundo a polícia, ele estava foragido no interior da Bahia e voltou para Paraíba para passar o fim de ano com os familiares O homem preso é investigado pela polícia civil como o autor do feminicídio que teve como vítima a ex-namorada dele, uma adolescente de 16 anos Esse crime aconteceu no dia 25 de setembro de 2012, há 10 anos E repercutiu exatamente pela forma cruel de como ele matou essa ex-namorada Ela foi morta com um tiro no ouvido e o corpo dela foi encontrado em um terreno baldio, perto da casa do suspeito A prisão foi feita por policiais civis das delegacias de Lagoa Seca, a Lagoa Nova e do grupo tático especial, o GTE, de Esperança A investigação apontou que a jovem foi morta após terminar o relacionamento com o suspeito O autor não aceitava o fim do relacionamento, tendo efetuado um disparo na região do ouvido da vítima que veio a óbito no local O autor foragiu para o estado da Bahia, onde permaneceu por aproximadamente 10 anos E neste final de ano, veio visitar familiares, quando foi localizado e preso nessa ação conjunta Enaltecer agora também o papel fundamental do disco de denúncia 197 da Polícia Civil O preso agora será encaminhado ao sistema prisional Ainda segundo a polícia, na época do crime o homem já havia sido preso por outros crimes e era ex-presidiário O suspeito foi levado para a delegacia de Esperança e deve ser encaminhado para um presídio E dois homens foram presos na manhã de hoje, suspeitos de cometerem vários assaltos aqui mesmo em Campina Grande Sabrina Lima tem as informações A dupla foi presa em um cerco policial no centro da cidade Os dois homens haviam acabado de realizar um assalto em uma residência no bairro Jardim Tavares Nossas guarnições foram ágeis nas diligências As informações que nos repassaram foram primordiais na identificação desses criminosos Foram presos em flagrantes no centro de Campina Grande após um cerco policial De posse deles estava uma arma de fogo que foi apreendida E um deles faz uso de uma tornozeleira eletrônica Com a dupla os policiais do 10º Batalhão apreenderam uma arma e três veículos Um deles pertencente a uma das vítimas Além de recuperar celulares dos proprietários da casa Um faz parte da apreensão por eles estarem de posse de uma chave O veículo estava estacionado em um local no bairro do Alto Branco Esse veículo foi conduzido à delegacia No segundo veículo eles estavam fazendo uso durante o ato da prisão E o terceiro veículo que pertence às vítimas já estava em um local estratégico Abandonado, mas nós conseguimos recuperá-lo e trazê-lo para cá também Os bandidos foram reconhecidos pelas vítimas Que foram mantidas reféns em um banheiro da casa Os moradores relataram à polícia que um dos homens chegou à porta da residência pedindo água Usando desse artifício para anunciar o assalto Ainda na área policial, criminosos renderam clientes e funcionários de uma loja de informática No centro de Campina Grande Os criminosos levaram várias mercadorias do estabelecimento Uma das lojas assaltadas foi essa de informática Que fica de frente à Câmara de Vereadores, no centro da cidade Segundo o proprietário, o grupo chegou em um carro Fiat Strada Por volta das 8h20 da manhã e rendeu segurança Foram quatro bandidos, tinham três armados Um só estava dando o apoio Na loja tinha quatro funcionários e o vigias Foram cinco na hora Os assaltantes chegaram a amarrar as mãos dos funcionários com enforca gato E recolheram várias mercadorias Até notebooks de clientes que estavam em manutenção Pelo que a gente fez o levantamento foram quatro notebooks de clientes A gente não sabe de quem foi A gente vai ainda ter que buscar essas informações Se forem clientes que tem os dados, que comprometem Preciso daqueles dados, a gente está deixando muito agoniado É mais a questão dos clientes Em relação aos produtos da loja, a gente batalha, compra de novo, bota para vender Ainda durante a manhã, o carro usado no crime foi localizado pela polícia militar no bairro de Bodocongó O equipamento que armazena as imagens das câmeras de segurança Foi deixado dentro do veículo O carro pertence ao dono de uma loja de vidros e mármores Que foi assaltada ontem à tarde no bairro do Catolé As imagens mostram três assaltantes chegando no local Dois deles estavam armados Da loja foram levados os celulares dos funcionários E uma bolsa com documentos e cartões O grupo fugiu no Fiat Estrada Branco O carro foi roubado em uma loja de vidros e o proprietário também tem as filmagens A gente vai juntar tudo aí, junto também com a polícia civil para ser investigado Como o equipamento da loja de informática foi encontrado no carro roubado da loja de vidros A suspeita é de que os dois crimes tenham sido praticados pelos mesmos assaltantes Com certeza, o mesmo grupo Foi que fizeram os assaltos O equipamento deve ser restaurado pela delegacia de roubos e furtos Que vai tentar recuperar as imagens da loja de informática E ainda na área policial Um motorista de aplicativo foi assaltado na manhã de hoje Dois homens se passaram por clientes e anunciaram o assalto Motorista por aplicativo há três anos Rafael foi mais uma vítima de violência sofrida pela categoria Na manhã desta terça-feira ele foi assaltado por dois homens Ao aceitar uma corrida particular Eu estava parado na feira central, perto da feira central Aí chegou esses dois rapazes pedindo uma corrida particular Mas, como é que se diz? Eu aceitei Aí eu disse, é 50 reais Ele disse, bora Mas quando chegou num certo ponto, ali perto da ponta do Salgadinho Eles anunciaram o assalto Anunciaram o assalto Aí me levaram lá perto do ecoparque ali Pela redundância do ecoparque Aí botaram o revólver na minha cabeça Estava na minha cintura o revólver Aí botaram o revólver na minha cabeça Aí botaram o revólver na minha cabeça Deram ou um murro ou uma coisa Aí disse, saia do carro Aí eu fui sair andando Pediram para tirar a camisa, pediram para tirar tudo Os criminosos não conseguiram dar partida no veículo E levaram apenas o dinheiro da manhã de trabalho Rafael foi agredido nas costelas Quando percebeu que a dupla tinha fugido em uma moto Ele voltou para o carro e buscou socorro Ele planeja deixar a profissão depois do segundo assalto Eu vou desistir dessa vida, não tem mais nenhum A gente não tem segurança nenhuma Você vai ver a seguir Lucas Ribeiro fala sobre os projetos para o início de seu mandato E que pretende ser atuante em prol de Campina Grande O vice-governador eleito, Lucas Ribeiro Conversou com nossa equipe E falou sobre os projetos para Campina Grande E garantiu que será atuante em prol da cidade Dessana Araújo traz os detalhes para a gente Bom gente, o Borborema Notícias vai sair um pouquinho Nesse momento do cenário Para a gente conversar com o vice-governador Lucas Ribeiro Ele que toma posse agora dia 1º de janeiro Para um desafio novo Aí eu vou já começar com as perguntas Que não vão ser muito fáceis não, tá? Olha só A gente sabe, é lógico, que o vice-governador Não tem a caneta na mão Mas ele tem o poder, tem uma influência Como é que você pretende usar essa influência Para trazer benefícios para Campina Grande? Verdade, não tem a caneta dessa Mas também é uma ponte Com o governador E um governador que escuta muito O nosso governador João Azevedo Escuta, entende E quero poder ajudar dessa forma Eu já fui vice-prefeito Já sei como funciona O papel do vice E com essa experiência Somado também A experiência de conhecer A Campina Grande Conhecer o dia-a-dia de Campina As demandas, os pleitos A gente vai poder Dar a nossa contribuição E agora Como você bem falou O desafio é maior Não é só nos limites Territoriais de Campina Mas em todo o nosso estado Como é que deve ser essa sua atuação? Você já me disse que Pretende ser atuante Mas quais são os primeiros projetos Que você já tem em mente? Que eu sei que já tem coisa em mente Nós temos Como eu disse na campanha Teremos a vice-governadoria em Campina Atenderemos aqui Vamos trabalhar Despachar De Campina Grande Já fizemos Nesse período ainda Antes de tomar posse Conseguimos Através de uma ação nossa Com toda a nossa bancada De lideranças Vereadores, deputados Conseguimos viabilizar A área que vai ser construída Uma estação cidadania Uma obra de lazer De saúde pública Que vai acontecer ali No entorno do Amigão Urbanizando outra área do Amigão Nesse momento também Escutar muito a cidade Ver quais são os principais pleitos De Campina Que é que precisa Desde pleitos Que para algumas pessoas Podem parecer pequenos Como A escola estadual Do Aloysio Campos Que a gente vai fazer Que para alguns Pode parecer pequeno Mas para aquelas As pessoas que vivem ali É muito grande Então desde ações como essa A ações De infraestrutura Grandes Como o próprio centro De convenções Que já está em andamento O Arco Metropolitano O hospital O novo hospital Das clínicas E outras ações Que a gente vai Dialogar com a cidade Para priorizar E trazer para Campina Vice-governador Muito obrigada Pela sua participação Aqui no Borborema Notícias É a primeira vez No Borborema Notícias Então eu só queria agradecer E agora a gente tem que esperar O dia primeiro Para ver todas essas novidades E como é que vai ser Esse novo rumo Do governo do estado Tendo uma vice-governadoria Em Campina Grande É verdade Quero agradecer Dessana Pela oportunidade De estar aqui com você No Borborema Notícias Dizer que estarei Sempre à disposição E desejar um feliz ano novo A todos que nos assistem Que Deus nos abençoe Sabe aquele dinheiro extra Que você está precisando Para dar um up na casa Ou para colocar as contas em dia O crédito consignado Bradesco É a solução ideal Com ele você pode tirar Aquele seu projeto do papel Solucionar um imprevisto Ou acertar as contas O crédito consignado Bradesco Está aí para te ajudar Com a menor taxa E mais tempo para pagar Então aproveite No app Bradesco Você pode fazer as simulações Para saber direitinho Quanto vai pagar por mês E não se apertar O Bradesco pensa E se preocupa com você Para ele Você vem primeiro E por isso Quer te dar toda a segurança E clareza No que está contratando É rápido e fácil Em apenas 3 cliques Direto no app Bradesco O dinheiro que você precisa Cai na sua conta Aponte a câmera do celular Para esse QR Code Aqui da tela E depois Clique em empréstimo consignado Selecione o crédito consignado Simule o valor desejado E pronto Ou se preferir Procure um de nossos gerentes Crédito consignado Bradesco Simples, rápido E com dinheiro na conta Na hora Bradesco Entre nós Você vem primeiro O governador João Azevedo Anunciou que a Paraíba Diferente do que tem feito Outros estados Não fará aumento Na alíquota do ICMS Para o ano de 2023 O aumento De 18 para 22% Foi recomendado Aí pelo Conselho Nacional De Política Fazendária E seguido por estados Como Segipe Piauí Pará Paraná Goiás E também Maranhão De acordo com o governador Em reunião com a equipe econômica Foi garantido o equilíbrio fiscal do estado Mesmo com a tendência de queda na arrecadação Provocado aí pela diminuição na cobrança do ICMS em combustíveis Impostos por decisão do Congresso Nacional Além de anunciar que não vai aumentar o ICMS no ano que vem O governador informou ainda que fará redução de impostos E a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a concessão do título de cidadão paraibano Ao presidente Jair Bolsonaro Foram 12 votos favoráveis 11 contrários E 3 abstenções Outros 10 parlamentares estavam ausentes à sessão ordinária A propositura é de autoria dos deputados Valber Virgulino e Cabo Gilberto Ambos do PL E você vai ver a seguir Você se preocupa em qual tênis vai usar na academia Ou escolhe pelo conforto ou pela modinha da vez A gente mostra já já Quando você vai fazer alguma atividade física Como correr, caminhar ou ir à academia Você se preocupa em qual tênis vai usar E escolhe pelo conforto ou pela modinha da vez, hein Você vai saber agora o quanto é importante essa escolha Escolher o tênis para a academia não é tarefa fácil Já que os pés são responsáveis por absorver grande parte do impacto do nosso corpo O calçado ideal para treinar deve ter um bom amortecimento Proporcionar estabilidade e permitir flexibilidade e ventilação Lembrando que cada tipo de calçado tem uma finalidade diferente Primeiro para entender qual o sapato ideal Tem que entender para que vai ser utilizado Então se você vai fazer apenas musculação Se você vai fazer um exercício mais pesado Se você vai fazer um aeróbico, se vai fazer um crossfit Se você vai para a esteira Então tem que entender isso É indispensável também que seja confortável ao vestir E adequado para o seu tipo de pisada Só assim é possível garantir o bem-estar dos pés durante o treino Fagner utiliza um tênis específico Que foi indicado por um profissional para o tipo de atividade que ele realiza Comecei a usar o tênis ideal calçado com a palminha, zero Zero dor Então antes você tinha dores? Sim, sim, joelho, coluna, melhorou até a minha forma de andar Na hora de escolher o seu tênis ideal É sempre indicado uma avaliação profissional Pois cada caso é um caso A escolha deve considerar aspectos que vão além da estética Como o conforto e a estabilidade dos pés para a prática de atividade física Tamiris utiliza o tênis de solado reto Para melhorar a estabilidade do corpo ao praticar musculação Meu esposo é personal e ele que me indicou nos dias de treino Principalmente de inferiores usar o tênis de solado reto Que seria o mais ideal E diferentemente do que se pode imaginar Não são apenas os pés que ficam protegidos Ao selecionar adequadamente um tênis para fazer exercícios Todo o corpo vai ser beneficiado E se atente aos sintomas e aos sinais que seu corpo dá Porque se você estiver sentindo dores ao se exercitar Pode ser consequência do tênis que você utiliza Atenção nos primeiros sintomas Do desconforto no pé, dormência Atenção, qualquer coisa eu procuro o médico Muitas vezes é necessário trocar de tênis O tênis está muito apertado Então tem que levar tudo em conta Doeu é igual procurar a solução Doeu não está legal Doeu, aí procura o médico A gente procura a solução E chega ao fim a edição de hoje do Borborema Notícias Você fica agora com o SBT Brasil Uma boa noite e até amanhã A gente procura a solução